A Igreja de Deus no Mistério Palavra e Vida Ardenha Azul, pastor Sidney Paulino Estamos aqui debaixo na aliança do nosso pastor E eu confesso aos irmãos que Eu fiquei lidada com Deus E o Senhor me direcionou de uma forma diferente Amém, igreja? Amém Então você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2ª Reis, capítulo 4? Glória Estou muito feliz de revelar isso também Glória Deus abençoe a sua Bíblia, viu? Amém 2ª Reis, capítulo 4, versículo Apenas o versículo 23, tá legal? Glória a Jesus É uma palavra Bem tornecida Mas o Senhor Quer falar com a Igreja de uma forma diferente, amém? Amém Glória a Deus Diz assim 2ª Reis, capítulo 4, versículo 23 E disse ele Porque vais a ele hoje Não é lua nova e nem sábado E ela disse Vai Não, eu não estou sozinha aqui não Pelo amor de Deus Vamos lá, bem bonito? Você está comigo? Dá glória a Deus aí Vamos lá, bem bonito E disse ele E disse ele Porque vais a ele hoje Não é lua nova e nem sábado E ela disse Tudo vai ver E ela disse Tudo vai ver Você pode achar uma mulher bonita aí Que está do seu lado A mais bonita que você A mais bonita que você achar aí Você encontra ela Você dá a mão pra ela Acha aí a mais bonita, irmão Tá difícil de achar? Meu Deus Se tiver difícil Pode olhar pra mim mesmo Não tem problema Achou a mais bonita? Então diga pra ela assim Hoje Hoje Não era dia nem de curto Hoje Hoje Não era dia nem Pra você estar aqui na cerveja Quem já entendeu Pode sentar Queridos Livro dos Reis É um livro incrível Um livro que a gente encontra Diversas histórias Um livro que a gente encontra E consegue viajar Assim Os acontecimentos Que foi já matado Até hoje De fato A gente se impressiona Com tudo que aconteceu No tempo Dos Reis de Israel São histórias realmente Marcantes pra gente E que Pra quem gosta É realmente uma aventura Aqui nas páginas De Segunda Rei Nós encontramos Profetas incríveis Um deles É Elias, né? Elias é aquele Famoso profeta Que foi levantado por Deus Separado por Deus Para uma grande obra Profeta da plena Confiança de Deus Em que Deus estabeleceu com ele Uma aliança E com ele Assim Foi designado Uma missão Que foi cumprida Com excelência Elias Ele não foi A pena Isso Um profeta Qualquer Ele foi Alguém Chegado A Deus A quem O Senhor Lhe deu Lhe deu Poder E autoridade Sobre essa terra E hoje É difícil Tá pra nós É difícil Você encontrar Profeta Com tanta intimidade Com tanto relacionamento Assim como Elias Elias foi realmente Um homem De se espelhar Mas a história Nos conta Que Esse homem Ele não andou Sozinho A Bíblia diz Que Em um determinado Tempo da história Ele recruta Pra perto Um jovem Chamado Eliseu Eliseu Ele era um homem Em que Caiu Nas páginas Da história De Elias Com uma responsabilidade Muito grande E que responsabilidade Era essa? Responsabilidade De o substituí-lo E É claro Que Responsabilidade Desse tamanho A gente realmente Fica com o pézinho Atrás É claro Que Quando você É chamado Pra substituir Alguém Que já exerceu Um papel Muito importante Na história Você tem certeza Que acontece Algum frio na barriga Você fica Até mesmo Com aqueles Complexos De inferioridade Achando que Talvez você não Consiga executar Tal missão Da mesma forma Que o anterior Fez, né? Mas quando Deus Chama Ele chama E não tem conversa Pra ninguém, né? Eliseu Não foi também Qualquer um Muito não se sabe Sobre a história Dele Antes da sua Consagração Ao profeta Mas sabemos Que ele era De uma cidade Muito pacata Uma cidade Muito humilde Ele era De uma cidade Em que Segundo alguns Historiadores A localização Era de difícil Acesso Era um profeta Simples Humilde Irmãos Que Trabalhava E cuidava De bois Usava Pelo Em suas roupas Então A gente está falando De alguém Que não tinha Muito destaque Alguém Que simplesmente Caiu Na história De Elías Com um grande Propósito Com uma grande Responsabilidade E ao olhar Pelos olhos Humanos Talvez a gente Não olharia Como Deus Olhou para Eliseu Porque nós Como seres humanos Nós buscamos Pessoas com Um grau De escolaridade Muito maior Com uma especialização Um pouco melhor Do que a nossa A gente olha E vê a aparência A gente olha E vê se aquela pessoa Fala bem Se ela desenvolve bem A gente olha E vê se aquela pessoa Tem uma situação Financeira Se a gente A gente olha E vê se ela Vem de uma família Um pouco Menos problemática Do que as demais Só que nem tudo isso Nem tudo isso Vale diante Daquele que escolhe E chama Para uma grande obra Eliseu Ele não tinha Tudo isso Que talvez Muita gente espera Mas Deus Olhou e disse Aquele que eu escolhi Para ser um profeta Na minha obra Deus não está Preocupado Com o currículo Deus não está Preocupado Com o grau De escolaridade Deus não está Preocupado Se tu é bonito Se tu se mexe bem Se a tua conta bancária Está positiva Não Ele simplesmente Pega as coisas Loucas desse mundo Para confundir As sabras Ele pega as coisas Que não são Para confundir As que são Hoje eu não vim Pregar pra gente Que se acha muito Hoje eu não vim Pregar pra gente Que acha Que tem alguma coisa Hoje eu não vim Pregar pra gente Que acha Que precisa ser Mais do que já é Pra Deus usar Não Hoje eu vim Pregar pra gente Que outrora Não valia nada Que outrora Ninguém dava nada Por ele Que outrora Ele fazia Coisas que o céu Não aprovava Mas a graça de Deus Foi tão grande Que foi lá E te conquistou Hoje eu vim Pregar pra gente Que tem gente Olhando e tá dizendo Esse aí não vai Dar em nada Esse aí não vai Dar em nada Mas hoje O Senhor Que me trouxe Aqui pra dizer Ainda é tempo De levantar Profetas Sobre a terra Eu te escolhi Para o homem Do diabo E a raiva Do diabo É essa Irmão A raiva do diabo Não é porque Você é bonito Porque você tá De rosa Não é porque Você veio Cultuar a Deus De uma forma Magnífica A raiva do diabo É saber Que mesmo Sem você merecer A graça de Deus Foi tão grande Foi até onde Você estava Te alcançou Te resgatou E te levantou Para uma boa Ótima Sabe a raiva do diabo A raiva do diabo É saber Que Se Deus Se o Senhor Jesus Estivesse habitando Nos nossos dias Hoje Você pode ter certeza Que o último lugar Que Jesus estaria Era aqui Por que Em vontade Porque aqui Estão pessoas Tratadas Curadas Ou em processos De tratamento Agora você pode Ter certeza Que se Jesus Estivesse Habitando Nos nossos dias Em dias de hoje Ele estaria Em alguma Vieira Em alguma Porta de Botequinha Evangelizando Em alguma Cracolândia Levando a palavra Buscando alguém Que queira Libertação Transformação E salvação E essa é a raiva do diabo É ver a prostituta É ver o maconheiro É ver o beberrão Entrar por uma porta Como essa Sentar numa cadeira Como essa Levantar a mão E dizer Agora eu sou dele E ele é meu cabelo Essa é a raiva do diabo Olha Oh Espírito Olha Você pode dizer Para essa pessoa Que está no seu lado Dizer para ela assim Deus não escolhe Capacitado Ele te levanta E capacita Não se sinta Inferior Se Deus te chamou Para uma grande obra Irmão Agarra ela E vai com força Ele já teve medo É por isso que ele pediu Porção dobrada Tudo que eu quero Faça isso Quando você vê alguém Sendo usado com o dedo Ele fala Senhor Eu quero ser mais Não é inveja Irmão A gente sempre tem que estar Com esse pensamento Eu quero mais de ti Mais ainda Não quero ficar Pega a gente Ele é Ele ensina Cumpre seu chamado E é arrebatado ao sério A partir de então Ele diz Eu agora Tomo a responsabilidade E como todo profeta Que vivia na época Vivia à disposição De Deus Elias e Eliseu Viajavam muito E todas as vezes Eles frequentavam Um monte chamado Monte Carmelo Para orar Após o acontecimento Eliseu continuou O costume Só que na ida Até este monte Eliseu sempre fazia O mesmo trajeto Eliseu sempre pegava O mesmo caminho Todas as vezes Que ele ia Para esse monte Ele fazia O mesmo caminho E por ele fazer O mesmo caminho Sempre As pessoas Que o viam Passar por esse caminho Agora passam A conhecer Eliseu As pessoas Que vêem ele Passar por esse caminho Passam a ver Como ele anda Passam a ver Como ele se veste Passam a ver Como ele se comporta Passam a perceber Como ele desenvolve Nesse caminho Ou seja O caminho Que você Frequenta E está acostumado A fazer Ele fala Muito a teu respeito O caminho O caminho que Eliseu Estava fazendo Estava dizendo Também muito Sobre ele O caminho Que você Frequenta O caminho Que você Percorre Ele fala muito Sobre quem você é Também Então Então nesse caminho Constante Uma mulher Observava E mulher gosta De observar Uma mulher O observava Percebeu que Todas as vezes Ele fazia o mesmo caminho Ela viu Ela viu que ele era O profeta E que ele passava Ali Todas as vezes A Bíblia diz Que ela o reteve A comer pão Em outras traduções Diz que ela insistiu Que ele entrasse E comesse Eu acredito Que naquele momento Ali o profeta Ele deveria ter se sentido Um pouco constrangido Uma mulher Chamando para entrar Para comer Só que Sabe quando Deus envia Alguém do céu Para te ajudar Foi exatamente Isso que aconteceu Porque Ao saber Que ele era O profeta Sulamita não Convidou Para sua casa Pelaquilo Que ele poderia Fazer Para ela Ele convidou Ela convidou Ele para entrar Porque ela viu Uma necessidade No homem Ela viu Uma necessidade No profeta Não pelaquilo Que ele podia Proporcionar Para ela Olhou E disse Não Você é profeta Servo do Deus vivo Ele tem tudo Tudo que ele quiser Acontece Só que ele é carne Ele é homem E ele tem necessidade E eu estou vendo Essa necessidade nele Então eu vou chamá-lo Para entrar Dentro Da minha casa Tomar um café Comigo Almoçar Talvez Um lanche da tarde E cá para nós Quem conhecia Eliseu E quem via Ele Tinha a certeza De que ele Era diferenciado Irmão Eliseu era aquele Tipo de gente Que a gente quer Estar perto dele Eliseu era aquele Tipo de gente Que a gente chama Para entrar Dentro da nossa casa Eliseu era aquele Tipo de gente Que a gente quer Sentar do lado Na igreja Adorar junto Com ela Assim na igreja Eliseu era aquele Tipo de gente A gente faz questão De fazer um almoço No domingo E chamar ele Para vir comer Com a gente Eliseu era agradável É aquele tipo de pessoa Que a gente quer Estar junto No círculo de oração É aquele tipo de pessoa Que a gente quer Dar a mão E falar O que tu precisar Eu estou contigo Pode contar comigo Eu não largo a tua mão É gente assim Que a gente precisa Estar perto Eliseu é gente Gente de caráter Crente que é crente Anda e senta Com quem é crente Esse negócio De socializar E andar com qualquer Uma coisa Do diabo Crente não faz Com passa Crente não anda Com colega Crente faz aliança Crente faz amizade Hoje Deus está dizendo Para alguém aqui Eu vou começar A dar discernimento Que é para você entender Quem vai ficar E quem vai sair Quem vai estar perto E quem vai estar longe Quem vai entrar E quem não vai Dentro da tua casa Aprenda Aprenda uma coisa Nem todo mundo Está habilitado A entrar dentro Do teu lar Nem todo mundo Está habilitado A sentar Na mesma mesa Que a sua família Entenda uma coisa A Bíblia vai dizer Que ela declara Que ele é um santo Homem de Um santo Homem de Mas por quê? Porque ela chamou Para dentro de casa Perceba que Quando ele passava Ela apenas Observe Observe Conhecer A partir do momento Em que Trouxe Para Perto Tem gente Que de longe É uma coisa Mas de perto Você se engana E vê que não é nada Daquilo que você Pensou que trouxe Tem gente Tem gente Que de longe Você vê E vê Uma coisa Mas de perto De longe Estão te observando Mas de perto Vão saber Quem você é É por isso Que ela fala Não, isso aqui Eu sei Por quê? Porque teve relacionamento Eu comecei A conhecer Eu comecei A ver Quem é É por isso Que eu digo Esse É o santo Homem de Deus Tem gente Que chega Para perto E a gente Realmente Se decepciona Porque de longe A gente vê E diz Que é alguma É uma coisa Mas quando a gente Traz para perto Da gente Quando a gente Sabe Cria Certos relacionamentos Aí a gente Começa Realmente Enxergar Quem é Quem E Deus está dizendo Ei Vai ser necessário Eu trazer certas Pessoas para perto De você Para que você Realmente Entenda Quem é E quem não é Não é Todo mundo Tem gente Que Deus vai fazer Igual o Gideão Vai começar A tirar Por etapas Mas não é É para a glória De Deus Às vezes A gente quer muito Quer quantidade Quer muita gente Perto Quer muita gente Ao nosso redor Mas Deus vai dizer Eu não estou Propósito Eu quero É qualidade Eu quero Gente de verdade Eu quero Gente que chegue Junto Que realmente Compre guerras Com você Que realmente Compre brigas Com você Porque andar Com qualquer um Todo mundo anda Mas você tem Amigos de verdade? Você tem alguém Que na hora da guerra Chega junto com você E fala Não Tu não está Sozinha nessa Você tem alguém Que consiga Chegar junto No momento de aflição No momento de guerra De angústia E dizer Não Fica tranquila Tu não está sozinha Eu estou contigo Essa é a ela É isso que Deus Quer estabelecer Com você Nessa noite Ele quer Eu vou colocar Pessoas certas E específicas Ao teu lado Perceba que criou Um vínculo Ali entre eles Uma amizade Entre ela Entre o marido Criaram-se E o relacionamento E olha só Depois de tanto tempo Ali na convivência Ele parou E simplesmente Pensou Pera aí Tanto tempo Que eu estou aqui Com essa mulher Com o esposo Nada ela me pediu Nada ela ensinou Que queria Geralmente Quando a gente Vai na casa de alguém Almoçar Tomar um café Leva uma Coca-Cola Leva um bolinho Mas nada Ela ensinou O que queria Ele está ali Ele come Ele dorme Passa dia Entra dia E nada 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 Ele disse para ela Como é Será que não tem nada Que eu possa fazer Com você não? Será que? Você não quer que fale Com o rei Chefe do exército? Alguma coisa A resposta dela Foi interessante Porque ela disse Senhor Eu habito No meio do meu povo Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ela Senhor Eu Não preciso De nada Só que Não era exatamente isso Que Eliseu estava perguntando Para ela Eliseu não estava Perguntando Para ela O que ela Precisava Eliseu estava querendo saber O que ela O que ela quer E entre querer e precisar Existe uma grande diferença Ele está olhando E está dizendo Ei mulher Eu não estou preocupada Com o que você precisa Porque tudo o que você precisa Eu Supro Tudo o que você precisa Eu Supro Eu sei que você precisa comer Eu sei que você precisa mexer Eu sei que você precisa No dia da passagem Tudo o que você precisa Eu Supro Por quê? Porque está escrito Buscar primeiro o reino Do céu Já sou justiça E a diabascônia Não serão Até a sentada Ele está dizendo Tudo o que você precisa Tudo o que você precisa Todas as suas necessidades Elas são supridas Mas ela não percebeu ainda Que quem estava dentro Da casa dela Não era apenas Eliseu homem Era o próprio Deus Que estava olhando Para ela E está dizendo Hoje Eu não vim te entregar Tuas necessidades Eu não vim te dar O que tu precisa Hoje eu quero saber O que você quer O que tu deseja Aquele desejo Mais íntimo Do teu coração Eu não estou querendo Satisfazer As tuas necessidades Eu quero realizar Um sonho teu Entre querer e precisar Existe uma diferença Muito grande Talvez você precise De muitas coisas Mas tem algo aí dentro Que você quer E você quer muito Deus está olhando para ele Está dizendo Hoje É como se fosse um pai Chegar assim No final do ano O filho passou de alma Ele olhou e disse Eu vou realizar O teu maior desejo Imagina Deus olhando para você Dizendo Conta para mim O que que tu quer O que que você quer Qual é o seu maior desejo Conta para mim Conta para mim Só que Quando alguém Chega para nós Quando Deus fala Para nós Dessa forma Diz que vai realizar O sono Vai fazer grandes coisas A gente se alegra Diz que está feliz Meu Deus Senhor lembrou de mim Agora ele vai Só que a reação Dessa mulher Foi totalmente contrária Quando ela olhou E disse Que Quando ela olhou E ouviu O profeta Dizendo Que Deus daria Um filho Para ela Ela simplesmente Senhor Não vinda a história Para você Não me enganes Ela não estava Desacreditando Do profeta Não Ela estava Desacreditando Dela Porque foram Tantas as vezes Que ela tentou E foram frustradas Tantas as vezes Que ela correu Atrás Tantas as vezes Que ela desejou E ela não conseguiu Que ela não quer Nem mais Dizendo Foram tantas as vezes Que ela buscou Ela quis Ela desejou E não aconteceu Que ela não quer Nem mais Dizendo Só que o que ela Não percebeu Que não era Profeta Dizendo Era o próprio Deus Dizendo Ah filha Se tu soubesses Quem fala contigo Essa noite Se tu soubesses Quem está dentro Da tua casa Hoje Eu não estou Querendo saber Quantas vezes Você não conseguiu Conquistar Eu não estou Querendo saber Quantas vezes Você não conseguiu Cheirar Eu estou Dizendo Que se vai Ter vida Vai ter vida Se eu estou Dizendo Que vai gerar Vai gerar Passarão Os céus E a terra Mas as minhas Palavras Elas não vão De passar Se ele Diz Que vai acontecer Vai acontecer Acredita Cegar Mas o cenário É devastador Não tem como Ter vida Não tem como Ter processo Não tem como Não tem como Foi isso Foi isso Foi isso que a medicina Te disse Foi isso que o médico Te disse Foi isso que o advogado Te disse Mas hoje o segundo Exército está dizendo Ei Não acabou Ainda tem vida Ainda tem vida Nesse deserto Ele está dizendo O choro Pode durar Uma noite Mas a alegria Vem pelo amanhecer O diabo Tentou de tudo Para parar Você Frustrar os teus Mas hoje O general de guerra Nesseu da terra E está dizendo Eu sou Deus Que realiza O teu sonho Ele é bom O choro Me deram a vacina E como A cara sai Eu Sou eu Que realizo Sou eu Que faço Sou eu Que almoço Não acabou Irmão Ainda tem vida Glória Ainda tem esperança Está dizendo Ei A minha palavra Que vale O mundo Pode estar Contra você Mas a minha Palavra Que vale E o que eu amo Nesse Deus É que mesmo Ninguém Está acreditando Mesmo Ninguém Dando crédito Mesmo Ninguém Validando O que ele disse Ele faz E ela Concebeu E deu A luz A um filho E a Bíblia Diz que esse menino Cresce Tranquilamente Desenvolve Ajuda sua mãe Ajuda seu pai Só que um certo dia Esse menino Sofreu dores Fortíssimas Na sua cabeça Alguns estudiosos Dizem que ele Teve uma Hemorragia cerebral Por conta do sol Muito quente Naquela época Só que eu entendo Que Quando se tem Um plano divino Traçado No céu Até as duas dores Se tornam algo Para Deus realizar O que ele prometeu Aleluia Naquela hora Imediatamente Pega o menino Carrega o meu Para sua mãe E o interessante É que Toda mãe Ao ver Uma cena daquela Se desesperaria E pior O menino morreu No colo dela Imediatamente O que a gente faria? Saia desesperada Pela rua Meu filho morreu Meu filho morreu Me ajuda E dia só Pega o seu povo Essa mulher louca Essa mulher Como é que pôde? O filho está morto Ela simplesmente Está calma Tu leu Ela chorando Tu leu Ela gritando Tu leu Ela se desesperando A Bíblia diz Que Ela pegou o menino Levou Para o quarto Do profeta Colocou na cama E fechou a porta E acabou Tu não Tu não vê Ela desesperada Tu não vê Ela chorando Tu não vê Ela gritando Tu não vê Nada disso Fecha a porta Olha irmã Tati Por que ela não colocou O menino No quarto dele Por que ela não colocou O menino Na sala Que ela é mais próxima Da saída Para quando o socorro Viesse Por que? Por que tinha que ser No quarto do profeta? Porque esse momento Estava dizendo Esse problema aqui Não é meu não Esse problema aqui Não é meu não O mesmo profeta Que profetizou O milagre Vai ser o mesmo profeta Que vai ter que vir E profetizar na vida Ela sai daquele quarto Encontra com o marido No meio da casa E o interessante é isso Que quando o marido Olha para ela O marido diz assim Mulher Por que que tu vai Na casa do profeta Hoje? Não é nem sábado O que que está acontecendo? Mas irmãos Pensa comigo Não é marido? Não é marido? Não vive na mesma casa? Não está debaixo Do mesmo teto? Ah, Jesus Não vive na mesma casa? Não está debaixo Do mesmo teto? E está olhando para ela Perguntando O que que está acontecendo? Ele não dorme com ela? Não almoça com ela? Não vive com ela? Está com o filho morto Dentro de casa Mas não sabe O que que está acontecendo? É porque tem gente Que anda contigo Vive contigo Mora contigo Mas não tem noção Do que está acontecendo Na tua vida Tem gente Tem gente que até chora contigo Contigo Mas não sabe os motivos Das tuas lágrimas Tem gente que crescer contigo Está lado a lado Te conhece há anos Mas vai ter momentos Que você vai passar Que vai olhar e vai dizer O que que está acontecendo contigo? Quando deveria Quando deveria Estar na mesma Sintonia Quando deveria Estar na mesma Ligação Está olhando e está perguntando O que que está acontecendo? Isso nós Sabia? Porque tem gente Que é muito próximo Da gente Tem gente Que vive com a gente E quando a gente quer Um homo amigo Uma palavra de ajuda Alguém que olhe para a gente E fale Anda comigo Ele olha e diz Por que que tu está assim? O que que está acontecendo? Mão Faça igual a sua manita Não sei se você está vendo a luz Mas faça igual a ela Eu sei que você anda comigo Vive comigo Mora comigo Come comigo Dorme comigo E que você não está sabendo O que está acontecendo comigo Só que eu também não preciso te contar Só porque você Está comigo E ainda não percebeu o problema Faça igual a ela Quando o tipo a área vai perguntar Está tudo bem Deixa eu falar Não é só porque você ainda Não entendeu Que eu também preciso te envolver No tempo certo Você vai participar Porque o teu dever Muitas das vezes É apenas estar na mesma sintonia E tem gente Que está num caminho E ele pegou a outra rota Só que eu também não preciso Te incluir Quando não Eu preciso agora Fazer alguma coisa Já que você não estava Na mesma sintonia que eu Então calma aí Que agora eu não vou resolver a situação E o mundo das vezes é assim Você precisa Tomar as regras da situação Porque tem alguém Que ainda não percebeu O tamanho do problema Seja sábia Ao invés de gritar Por quê? Como assim você não está percebendo? Você já sabe Maria Está tudo bem Fica tranquilo Fica tranquilo Só me arruma um jumento Que eu preciso dar um botinho Só me arruma um jumento Que eu preciso ir ali rapidinho Resolver o problema Irmãos A intenção dessa mulher É totalmente admirável Porque ela poderia ali Agir de uma forma Totalmente diferente Agir talvez de uma forma Que a gente está acostumado a agir Na força do braço Na força do braço Na força da palavra E na emoção da situação E ela está ensinando para a gente Que muitas das vezes Ficar calada É mais do que o necessário Quando ela vai em direção Sabe por quê? Sabe por quê? É jazinho que vai resolver É jazinho que vai resolver Então para de compartilhar teu problema Com quem não deve Para de compartilhar teu problema Com a questão Só para quem não sabe A situação Aprenda a ficar calada Um pouquinho Aprenda a contar Para quem realmente Consegue solucionar Se ela para para resolver Se ela para para falar Ele vai resolver o problema Então para que perder tempo? Ela saiu de casa Na intenção de resolver Então não vai ser qualquer distração Que vai tirar ela do foco não Bauta Ela chega e ela fala Com quem tem que falar Profeta Eu te pedi algum filho? Eu te pedi algum filho? Não Mas o que tu me deste Agora vamos E aí? O que a gente vai fazer? Não, eu não vou mandar Geazi lá para resolver o problema Mas Eliseu Você ainda não entendeu Eu não vim aqui Atrás de Geazi Eu vim aqui Atrás de Eliseu E eu sei Que Eliseu É capaz E pode É o único Que vai resolver Eu não saio daqui Enquanto você Não me acompanhar Até em casa Eu só saio daqui Enquanto você Se você for com o mito Se você não for Eu também não arredo Sabe o que a pessoa A menina está dizendo? Ei O mesmo Deus Que deu É o mesmo Deus Que vai manter Até o final Em algum momento Alguma coisa Eu estou com o controle Mas ele está dizendo O milagre Não foi o nascimento Do menino O milagre Vai ser a ressurreição Da criança Tem gente aqui Que está achando Que já recebeu Aquilo que estava pedindo Há muito tempo Tem gente que está aqui E está dizendo Não, eu já recebi O meu milagre Mas Deus está dizendo Calma Eu ainda tenho Surpresa Coisa nova Para te ver Sabe aquela Tal da dupla honra Você achou Que já tinha sido honrado Deus aí está dizendo Não, eu tenho coisa Ainda maior Só que entre uma coisa E outra Existe um negócio Chamado Process E às vezes A gente não entende É dolorido Às vezes machuca Às vezes a gente perde Mas Deus vai dizendo Não, eu tenho dupla honra Para te dar Mesmo Deus que te deu É o mesmo Deus Que vai manter E vai trazer Restauração Então se você Querendo Você pode levantar Na sua mão E aplaudir Ao seu nome A sua noite Eu agradeço A minha oportunidade Em nome de Jesus Deus abençoe Aplausos 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 Aplausos